de assunto aqui? Por favor. A gente tá falando de fumaça. Fumaça e calor. Pronto. Em chamas, a Serra do Cipó fica fechada por tempo indeterminado. Foi uma ação agora há pouco no Jornal da Itatiai, que eu sei que o Ramos trouxe, mas a Cátia Pereira, é que o o fogo já foi controlado por lá, agora eles vão fazer aquele trabalho de rescaldo, né? Vamos fazer um sobrevoo pra ver se tem mais algum foco, mas agora foi controlado lá na Serra do Cipó. Só que não é só aqui em Minas não, tá? A Amazônia, por exemplo, tem a pior temporada de queimadas em dezessete anos. Um corredor de fumaça se espalha e afeta dez estados. Com a queimada recorde, muita fumaça, os ventos deveriam trazer a que deveriam trazer, né Eduardo? Aquela umidade da floresta e aquele corredor que eles falam os rios suspensos, né? Que trariam chuva pra cá, essa essa corrente de vento tá trazendo fumaça e tomando conta de capitais e estados, inclusive aqui no sudeste. Acabei de ver cinco minutos, vinte minutos atrás, eu passando o Instagram aqui, eu vi a declaração daquela atriz da qual eu gosto muito, a Renata Sorrar. Sim. Ela falou assim, acho estranho quando alguém fala que é bom envelhecer. Não, não é bom. Eu concordo com ela. Agora, tem o lado, tem as coisas boas que você tem que saber aproveitar, mas bom não é. E sabe o que que é uma das coisas que o passar dos anos faz, Júnior? Você vai ficando muito mais sensível. Depois vai chegar a hora que você perde o filtro, né? Você perde o filtro, fala o que pensa, né? Igual criança. Mas antes disso, você fica muito sensível. Tem algumas coisas que eu não aguento ver mais. Já algum tempo, por exemplo, quando chega no meu celular, por qualquer via, o instinto predador de um animal, um animal pegando o outro, eu, 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 eu tinha prazer de ver isso, eu não consigo ver mais. violência contra criança, eu tô apresentando um programa na televisão, é uma cena de violência contra criança, eu não, eu, eu, eu não olho pra televisão, eu não consigo mais. Você acredita que eu desenvolvi de uns dois anos pra cá a aversão a ver fogo em floresta? É, eu não consigo ver porque minha cabeça entra em parafuso, é, claro que eu sofro pelas plantas, claro que eu sofro pelas plantas raras, pelas minas d'água, mas eu, eu entro em parafuso, vivendo os ninhos dos passarinhos, quantidade de bichinho morrendo, corre pra um lado, vai fogo, corre pra até morrer, aí eu entro em pânico, e eu tô sofrendo muito esses dias com essa história lá da Serra do Cipó, a Edna Cunha trabalhou conosco na segunda-feira, você me pediu, desde então que eu comecei a ver, eu parei de ver, depois eu vi aquele relato do seu amigo lá de Passatempo. É de Marcelo. Senhoras e senhores, o Júlio falou da Amazônia, já conto com o INPE, já são esse ano, três mil e seiscentos focos de incêndio em Minas Gerais. Oito unidades de conservação já atingidas. Todo ano é isso, rapaz, é uma destruição assim, espetacular, e como todo grande incêndio começa com uma faísca, Júnior, eu sofro por ver que mal-humoria é provocado, por oração, má-fé, o descuido, então, sabe, a gente tinha que ter um jeito de parar com isso, enquanto papai do céu não vem, né? Fazer no mar da chuva, fazer o quê? E aí, Marcelo? Ô, Júnior, eu sofro muito com isso, né, como já asmático que sou, né, como já revelei, é, aqui na Barão descendo outro dia, a gente tava, você olha pro céu, você consegue ver aquela camada cinza, né, você vê aquela camada de poeira, assim, o ar tá, tá difícil respirar mesmo, em casa a gente até coloca, né, um modificador pra amenizar, mas a gente sofre no dia a dia, a gente acha que a queimada na Amazônia, queimada no Pantanal, e não, isso afeta o nosso dia a dia. Agora, eu vou puxar isso pro lado político um pouco, porque eu não posso deixar de, de notar algumas diferenças. Cadê aquela turma? Leonardo DiCaprio, o ator que faz o Hulk, o Marco Rufalo, a Greta, né, a sué, a norueguesa, o sueca, perdão, a uma jovem eh ambientalista, cadê essa turma cobrando mais ações do governo brasileiro? Porque quando o governo era outro, há dois anos atrás, no Twitter, todos os dias tinha cobrança. Esse governo de direita tá botando fogo na Amazônia, esse governo de direita tá botando fogo no Pantanal, parece que é só agenda política mesmo, parece que ninguém lá tá nem aí pra Amazônia na realidade, parece que é uma coisa pra agradar um grupo político. E aí a gente vê hoje, né, uma ministra tão, tão renomada no, na área ambiental como a Marina Silva, ela não tá encontrando solução, ela não tá conseguindo, dentro do próprio governo, garantir os investimentos pra combater esse tipo de 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 queimada, de incêndio, é preciso que o governo realmente cumpra o que ele prometeu. Se a área ambiental vai ser, se a área ambiental vai ser prioridade, tem que ter recurso, o Ministério do Meio Ambiente da Marina Silva tem que ser bem equipado, não pode ter greve nos servidores do Ibama, não pode ter greve nos servidores que combatem incêndio, porque senão o Brasil vai continuar pegando fogo. Mas eu juro, pior, ô Travá, já vai a bola aí, tá? Pior do que a falta de ação, é a falta de preocupação. Gente, eu sei que o governador do estado, no caso nosso aqui, o Zema, ele não pode ir lá e apagar o fogo, mas o ministério tá torrando tudo, não era o caso dele tá reunido ontem, sabe? Ô gente, eu vou Feminete de crise, você vai falar? Claro, ô gente, nós estamos aqui reunidos, defesa civil, tudo, pra poder mobilizar todos os esforços, alô Copasa, alô, empresário, fulano de tal, que tem um dinheiro aí, empresta esse helicóptero, sabe? Aqui, gente, vamos fazer o esforço de uma semana, pra gente pegar todos os helicópteros que existem em Belo Horizonte, pelo menos 50% deles, e e vamos jogar um pouquinho d'água na Serra do Cipó, pra gente apagar esse centro. Sabe essa mobilização? Fica o prefeito Santana do Riacho, ô Júlio, fica o prefeito, aqui fica o prefeito Santana do Riacho, sofrendo sozinho na Serra do Cipó, ficam meia dúzia de ambientalistas sofrendo sozinho no Pantanal e o país tocando. Ô Edu, mas isso é todo ano, não tem que fazer uma mobilização pra um ano, o problema é que acontece todo ano, tem que ser o Estado que tem que fazer. Eu deixo o William, deixa o William. Impressionado com a fala do Marcelo, que é a fala de um conservador, você é o cara da direita hoje aqui nessa mesa, porque ele falou tudo aquilo que a direita fala, e aí você acaba de cair numa pegadinha, todos nós. Gente, quando você olha pro mapa de risco no Brasil, o Brasil inteiro está assim, é a mudança climática, você não tem como combater isso, dessa forma que a gente tá imaginando na forma lúdica, romântica, de pegar um avião e apagar, o Brasil inteiro está assim, é o momento que nós estamos enfrentando período de seca, há quanto tempo não chove aqui em Minas Gerais. Eu, hoje tenho uma entrevista com o Dilso Moreira, quem é o Dilso? Ele é o cara que tem uma lanchonetezinha na entrada daquela estátua do Juquinha, na Serra do Cipó, que eu amo a Serra do Cipó, Lapinha da Serra, toda essa região que hoje está sofrendo, inclusive ele me mandou imagem, ele falou assim, William, eu olho 360 graus, o fogo já passou aqui, mas tá tudo queimado, o impacto vai ser violento. Gente, isso é um problema crônico no Brasil inteiro e de difícil solução e essa história de dizer que é incêndio criminoso, isso também está dentro de uma narrativa que a gente sabe que ela não se sustenta, porque às vezes um pedacinho de vidro no meio da mata pode provocar um incêndio, porque ele aquece com o sol. Nós temos um problema que é muito maior do que esse, isso é um problema mundial que tem relação com essas mudanças climáticas. Hoje eu fui citado, eu fui citado, eu fui citado, é porque eu vou ser uma bolsonarista. Eu acho que o William tenta às vezes criar os rótulos, é engraçado. Não, mas não é? Não, eu acho engraçado, porque assim, eu tô fazendo uma defesa, uma, tô criticando o governo, né, por um problema claro de relação a falta de investimento no meio ambiente e aí cê tá me jogando pra direita. Mas é porque esse é o discurso, Marcelo. Parece que no Brasil a gente tá vivendo isso, né gente? Se a gente critica, se eu critico o Lula, eu tenho que ser de direita. Se eu critico o Bolsonaro, alguém me jogam pra esquerda. É impressionante. Mas você consegue entender que não é um problema de direita e esquerda? Não, eu entendo que você tá nesse maniqueísmo, que pra você tem que ser um ou outro, mas não. Eu não sei o que tem que ser um ou outro, eu tô dizendo pra você que não tem a ver com o governo em si. Eu consigo criticar o governo Lula e elogiar o governo Lula. Eu consigo criticar o Bolsonaro e elogiar o Bolsonaro. Não é porque eu defendi, né, o que o governo tem que investir mais em combater as queimadas na área do meio ambiente, que inclusive é uma promessa do presidente Lula. Não é porque eu tô defendendo isso. Vocês precisam fazer, deixa a Eduardo arrematar que eu preciso mudar de assunto. Vai lá, Eduardo. Ah, o Marcelo sofre, o Travasse é especialista em arrumar confusão. Ele vem lembrar pra gente agora, ele vem lembrar pra gente agora que aquecimento global pesa. Ele vem lembrar agora pra gente que a gente tá vivendo um período seca. E ele vem me dizer que quando começa um fogo na Certo Cipó, que tem cinco focos, se você combater os cinco focos com ênfase, com força tarefa, que não resolve. É o Brasil inteiro, Edu. Quer dizer, não, eu, pera isso, vamos cuidar dos nossos pedaços, que é a Serra do Cipó. É, sabe? Eu não dou conta de cuidar do Pantanal. Aqui, eu não dou conta de cuidar de todas as famílias. Lembra que tem na Serra da Moeda também. Não, mas sim, gente. O que eu tô pedindo é mobilização. O que eu sinto falta, Travasse, é mobilização. E ela pode perfeitamente, sabendo que nessas épocas, gente, o que eu concordo com você, é que o pensar tem que ser em abril. Tem que ser em março, que agora o agir. É, agora o agir é agosto. Sabe o que tem que acontecer? Ô, Travasse, atenção, corpo de bombeiro começou um incêndio na Serra do Cipó. O capitão disse aqui hoje. A tuba não consegue chegar a pé, Júnior. Aí o capitão tem dez telefones, dez helicópteros que ele vai pedir emprestado pra ele ir lá jogar. Agora, no começo do fogo, Júnior. Não é possível. Ó, eu sou da Roça, hein, Travasse. Não vê, não? Você, você falou da comunidade, eu sou da Roça. O Júnior sabe fazer acero, tá? Quando você queria o som, você desenhava o som no chão. A gente pode fazer por um princípio, quando a gente quer a chuva, vamos fazer então a dança da chuva pra acabar com isso. Gente, tecnicamente é inviável. Vocês nessa falação, e eu que levo aqui, ó, ao André Ferreira aqui, essa falação toda é gazela de passatempo, não toma atitude. Vou tomar atitude. Gazela de passatempo? Aí ele pegou pesado, né? Eduardo Costa, William Travasos e Marcelo da Fonseca.